Por favor, não deixe-me ser desentendido. Isto não é Liverpool, nem é Hollywood. Mas Liverpool também não era Nashville. E o mundo também passa aqui por São João. Eu já tinha muitas músicas que não eram próprias para o Repertorio dos Antónios. Muitas mesmo. E decidi gravar um disco, que foi o meu primeiro disco. Eu combinei com o André Tenta Hugo, que é We Trust e tal, mas ele é tanto músico quanto realizador. Ele tinha gravado o primeiro disco de We Trust lá num sítio, em Famalicão. Ele disse, opa, tu é que adias pegar na tua guitarra e gravares tudo. Eu filmava-te e ficava... e não passava disso. E foi com essa condição que eu fui. Mas depois acabou por passar um bocadinho e disse, mas não muito. Não tem assim muito mais instrumentos, tem algumas coisas. Sou eu de cá tudo. É um disco assim com muito despido. Mas eu gosto também. Não é um disco desleixado nem aquém do que eu criei. É mesmo do que eu criei. Mas depois apareceu o João Pedro Ruel, que era mais da Carminha. Aquilo que ele deu a ouvir, porque a Carminha é muita amiga da minha mulher. E a Carminha estava com ele quando a minha mulher me mandou o vídeo. E veio-me desafiar para mostrarmos aquilo lá. Na altura é em mim, agora vamo e tal. E aquilo tendeu para um disco. Eu estava muito relutante. Eu achava que aquilo nem convivia. Só o áudio. Eu achava que aquilo era preciso ter as imagens. Aquilo era uma filmagem de todas as músicas. Mas lá me reconciliei com a ideia e pronto. E saiu. O disco. O que foi inesperado. E foi de um dia para o outro, foi o sucesso da música mais das outras. Foi super inesperado. Foi. Foi o pico. Ainda hoje dá na rádio essa música. Este espetáculo em específico é um sonho que o Miguel tinha há dois anos. Jogo eu. Dois, três anos. E nunca tínhamos encontrado um momento para fazê-lo. E foram-se metendo sempre muitas coisas. E o Miguel sempre teve o sonho de estar livre, sozinho no palco. Viajar nos instrumentos dele e na música dele com liberdade. Eu sou o Road Manager do Miguel. Trabalho com ele já há muitos anos e trato da parte operacional dos concertos. A maior parte dos sítios é super tranquilo. Hoje aqui é que é um sítio pouco convencional que não é bem teatro. Então as coisas são um bocadinho mais complicadas. Mas fora isso a maior parte dos sítios é tudo pacífico, assim. Ele tem que ter tipo de gengibre no camarim. É assim a única exigência assim de relevar. Mas de resto é super normal. É um cházinho de gengibre. E é poder. Mas às vezes mesmo de emergência tiras assim uma lasca e mastigas. É super picante. Não pode ser logo entre o seu papá. Fica-se com o soluto. Tão pequeno que é. Mas é milagre. Uma pessoa que estiver rouca. Ficas logo. E estas coisas. Em nariz. Eu vou já mamar meio gengibre. Que é para ir. E é super anti-inflamatório, super anti-bacteriano. Neste projeto estou a ajudar o Paulo Bico na projeição. Com o teleponto. E pronto. E como é uma equipa mais reduzida. Quando são produções próprias. Também trato de fazer o catering. Ajudando com o Miguel precisar. Para além das coisas do espetáculo. E pronto. E é um bocado isso. E ajuda o rol. E tenta ir buscar um bocadinho onde faz falta ajuda. Lembra-me na luz. Hoje foi preciso na luz. Não tem mais desejo de sereno. Para não ser como me lembra. Ah vou pôr uma alinha. Até já. Eu sou muito de picuinhas. É que o som da guitarra acústica. Eu quase nunca gosto de uma guitarra acústica ligada assim de Jack. Diretamente. Então tem que ter aquele micro. Um DPA que eu encontrei. E o som é mais esse DPA do próprio Jack em si. E são muito picuinhas. E aquilo também tem umas ligações. Depois o meu pick-up tem um cabo. Que aqui é só um. E depois sai para Trachitos de frente. E vai para Trachitos de frente. E vai para Trachitos. Mas eu sou muito chato. Eu uma guitarra. Se for para tocar numa guitarra acústica. Com um Jack direto. Eu nem prefiro tocar numa eletro. Como é que tu consegues confiar a tua vida. Que é o caso ao Eric. É o Eric ou o Paulo Schia. Sim. E é ao contrário. Não sei se quer ligar aquelas coisas. Se tiver que ligar aqui no seuzinho. Já não sei. Já fui perdendo a fia meada. Muitas daquelas coisas foram eles que fizeram. E aquilo depois tem para lá uns. Uns truques. Umas ligações. Que até foi o Francisco Carvalho que fez. Na engenharia mesmo. Que já me escapa. Eu já não sei. Eu só sei ligar em casa. No modificador. E pronto. Aquilo está montado de uma maneira. Já entregas mesmo a tua vida então. Mas eu tenho um pedal AB sec. Esta guitarra. Eu sei que a Jazzmaster é o A. A outra o D. Eu sei. Isso eu sei. Só carrego naquele mesmo. Aqui eu não saberia ligar. Já estás naquela fase. Naquela fase de idose em que. Sim. É aqui. Exato. É o processo. Metes assim. O resto é pronto. É porque a guitarra está feita. Já tinha trabalhado com ele antes. Por isso. Já o conhecia. E assistência às guitarras. Basicamente é isso. Já é um trabalho assim para um dia. É afinar. É acertar aqui os presets. Para tudo na posição. Que ele se sinta mais confortável. Basicamente é isso. Eu não faço um trabalho comigo há muito tempo. Por isso. Essa pedaleira e tudo que está aqui montado. Já tinha sido feito anteriormente. Por isso estou só a seguir um parâmetro que já estava estabelecido. É o normal. É. Já estou habituada. São os queridos. Menos o Bruno. Habituada. Eu sou a única rapariga na empresa. E nós somos 40. Obrigado. Faz muita falta. Sinceramente faz. Muita. Acho que conheço para aí umas três. E fazem falta. Eu sou daquelas pouquíssimas pessoas que ligam a letra das músicas. Eu sempre tive a frustração dos concertos. Não se percebeu nada a letra. E não é por causa da dedicação do cantor. É por causa do som e não sei o quê. Então eu acho que no caso está a estar a ouvir uma coisa e a filiar a letra. Seja na net. Seja no filha proceder. Então a cena de projetar as letras foi uma panca que eu de cedo tive. E faço isso. É na vez. Agora nesses faço sempre. E não é para as pessoas estarem a cantar e impor as músicas conhecidas. É ao contrário. Acaba por ser também. E pronto. Mas é para as pessoas estarem a seguir. E é completamente diferente. As músicas que não são conhecidas. E até algumas que não são minhas sequer. Acabas por passar sempre um bocado. Então as pessoas... É outro engajamento. Exato. Ele está descartamente a passar. Conseguem ter sempre ali aquela... E é isso. Essa é a grande coisa. Isso é... Logisticamente tem os seus que és ele para ali. Eu vou fazer a projeção do Miguel no ecrã. Vou fazer o... Passar vídeos... Videoclipes. Vamos ter legendas. Com as músicas. E faço o postal ilustrado. O postal de vídeo. Decido onde estamos. E faço as fotografias dele. E faço mais algumas coisitas. Nós não temos problemas. Nós temos é de arranjar soluções. É diferente. Problemas nunca existem agora. Espectacular. Olha o sítio onde eu estou. Diz-me lá. Não é um sonho para estar a ver o palco. Isto não é um problema. Isto é uma solução que vai ser encontrada. Ainda não apareceu. Mas está quase. Não sei se no caso com a influência do Francisco. Ou por tua autorecriação. Tu começaste a gravar. A ter sempre alguém da multimédia. Nos gigs em geral. Tens sempre lá alguém para fazer qualquer coisa. E às vezes aparecem oportunidades. Como por exemplo. Agora bastante recente. Do Rui Veloso. De repente uma cena que nem está gravada em estúdio. Começa a aparecer nas rádios com base numa gravação. Sim. Eu invisto. Isto é certo. Ninguém me fez essa pergunta. Mas eu acho ótimo. Ainda bem que me perguntas. No tempo da Amália e tal. Bem ou mal. O Ministério da Cultura ou o país investia muito em um arquivo. A Amália ao Japão e a RTP atrás. Então há imagens disso. Quando é que foi uma vez que estava-se no programa de qualquer dia? Ah. Prós e contras. Música portuguesa. Então imagens de palco carvalho incríveis. Depois desta geração não há. Não há. Não há. Não há. E o que tens em fotos. Tem que ser o próprio. É cenas de iPhone. Ou então umas idas ao top mais. Exato. Eu sempre achei importante o dinheiro que se ganha. Parte sempre a investir nessas coisas. Eu gravei o meu concerto de casa em 2013. Tapnet. Vai ficando arquivo. Pronto. Essa é a minha ideia. Quantos são concertos importantes? Não faço assim todos. O de Luxemburgo foi uma sorte. Porque a casa não foi mais. A mesa dava para gravar muito o que saiu. Aí era quando o rack antes aquilo começava. Foi uma sorte. O técnico de som do Miguel. E como a propria não me indica, faço som. Acaba por se tornar um desafio. Conseguir amplificar com tudo o que se acarreta e tirar um som assim bastante natural. Nós, como já conhecemos o Miguel. Já sabemos mais ou menos como é que as coisas vão ser. Nós fazemos muitas reuniões. Para perceber o que é que ele pretende. Para falarmos das questões técnicas. Já sabemos mais ou menos. A única coisa que vamos adicionando é quando o Miguel se lembra ele próprio de adicionar mais um instrumento. Ou uma coisa qualquer assim. O Miguel tem monitores para ele ouvir o retorno. Só que estão mesmo, mesmo muito baixo. Ele joga muito com o som da sala. Ele ouve o som que sai do PA e a recuperação da sala. E a munição faz dele. Depende muito disso. Ou seja, como todas as salas são diferentes. Todos os dias são liberantes. Uma tradição, superstição. Não, eu gosto de não ter. Mas a minha superstição é não ter nenhuma. Mas eu tenho que não tê-la. Por isso é que não ter uma. Não gosto de ter o meu... Às vezes chego aos sítios e tenho... Miguel Araújo banda e Miguel Araújo nem lá vou, nem sei. Nem lá entro. Gosto de andar no meio de malta. Não me concentrar. Não ir para um sítio, isolar-me. Os ambus, por exemplo, gostam disso. Eu não sabia. Nem ele sabia dos meus rituais. E ele aprendeu. Ele até percebeu a minha maneira de fazer a minha cena. Eu percebi a dele. E, por exemplo, eu gosto de ter malta. Os coliseus há sempre amigos. Passei amigos meus e entram e saem. A um minuto de ir para o palco. Gosto de andar. Porque eu não gosto da ideia de que vou para o palco e estar a conviver com essa ideia durante 10 minutos. Mas tentas fazer quase a tua vida normal. Normal. Depois acabas por entrar. Vou ao carro. Venho. Vou à casa do banho. Venho. Estou a falar com a malta de outras coisas. Estamos a ir para o palco. Outras coisas. De repente falo a todo. É isso que eu faço. Isolar-me ou concentrar-me. Compreender-me. Nem pensar. Vens de uma posição de elemento de banda. Com a front man. Com a front man. Mas também já passaram uns anos lá. Já é o oitavo ano. Já não fico nervoso. Não fico. É isso que é difícil fazer essa mudança. Foi tão triste à madrugada. Quando não existe nada. A não ser a Carolina. E eu parado numa esquina. A contar uns passos. Sou o iluminador. Que acende e apago as luzes. Para que as pessoas vejam o Miguel. Perdemos mais tempo. Para o espetáculo. Consoante. Sempre mais material. Sempre menos material. O desenho é diferente. A pessoa tem que se adaptar. Exato. A cada espaço. Neste caso. Perdemos mais tempo. Baixa. Sobe. E não ficou direito. Já estamos habituados. É o melhor em cada espaço. Este é um espaço mais pequeno. Com menos material. Vamos tentar tirar o máximo rendimento. Aqui do que temos. Isto começou como ainda a mim ao Luxemburgo. De inesperada. Porque eu fui chamado de véspera para participar nos concertos mesófonos que eu vou lá. Em outubro do ano passado. Para substituir um artista que é o Vítor Ramiro. Um brasileiro. Que ficou doente. E eu fui chamado ao tomador. Deu dinheiro para ir. Tanto que não deu para convocar a banda. Nem nada. Eu fui para uma sala. Que é a Fila Armonica. Já conhecia as nossas. Mas então. Fui sozinho. Era a única maneira que dava. Mas também não pensei. Veja. Não era a primeira vez que eu me apresentava sozinho em palco. Mas fui. E aproveitei o piano que lá tinha. Que foi o piano interior. Levei as minhas guitarras. E tal. E esbucei um durante a tarde. O próprio dia. Um espetáculo. E pronto. Geralmente as vezes que eu tinha de tocar sozinho. Foi por razões de... Sei lá. Porque eram coisas de solidariedade. Em que não havia dinheiro. Ou qualquer pequeno. E por isso eu por aqui. Uma urgência. Sim. Era mais por coisas desse género. De safá. Não era mais isso. Então desta vez. O espetáculo foi super bem. Tanto que até. Por sorte deu para gravar. E até existe um CD que só vende de concertos. E tudo que estamos motivando. Pronto. E depois fiquei com a ideia. Fiquei com a ideia de fazer isto. Também em Portugal. E pronto. E eu pensei. Também como está aqui. Malta de certeza. Portugueses. Que conhecem. As minhas músicas. E tal. Depois o malta. Dá uma mãozinha. Porque não há de ser nada. E depois. Mesmo antes de entrar. O chefe de sala lá. Diz-se. Só uma coisa. Não falo português. Porque hoje não há aqui portugueses. É só. Malta. Assinantes no teatro. Pessoal que. Para já vinham ver. O Vítor Raimundo. E depois. É malta que. Aderentes no teatro. Vem cá sempre. Seja isto. Seja isto. Tudo passa. Tudo passa. O tempo voa. O tempo coa. E por mais que dou a passar. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Eu ainda te tenho a ti. E nós ainda estamos aqui. Os homens e as gerações. As horas, as eras, as iras, as ilusões. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Os astros e o planisfério. Bandeiras ao vento. Os mastros. Países. Impérios. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Os paraísos prometidos. Palavras escavadas na pedra. E os seus sentidos. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo que existe. E o que existe. E por tudo o que ainda há de vir. E nós ainda estamos aqui. E nós ainda estamos aqui. E nós ainda estamos aqui. E eu ainda te tenho a ti. E nós ainda estamos aqui. E nós ainda estamos aqui. Em portões. Vamos lá. E nós estamos aqui. O que é isso?